A paz do Senhor Jesus, nesse momento, Deus traz resposta para o teu coração. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11, vai dizer Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Deus manda dizer para ti, no dia de hoje, que Ele te ouviu. Eu não sei o que tu tem pedido ao Senhor. Eu não sei o que tu tem esperado que Deus faça. Eu não sei o que tu tem aguardado aí do outro lado, que Deus mude. Só que Deus brada hoje o teu nome aqui e Deus te diz assim, te ouvirei. Deus te ouviu, viu? Talvez do que tu esteja passando, tu pense que a oração não foi ouvida. Tu pense que o clamor não foi atendido. Mas olha aqui o que está para acontecer. Te darei o fim que tu esperas. O que você está esperando, Deus te traz agora a confirmação. Tu chegou até aqui hoje dizendo, Deus fala comigo. Deus, eu preciso de uma resposta. Deus se manifesta para mim através da tua palavra. E o que Deus está me inquietando hoje para te dizer aqui é o fim que tu desejas. Eita, Deus, vai acontecer. O fim que tu espera, que tu está pedindo aí a Deus para fazer. É o que Deus está te dizendo aqui. Declarando sobre a tua vida no dia de hoje. Já vai tomando posse aí dessa palavra e declarando aí nos comentários. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Porque talvez as coisas aí do outro lado não estejam acontecendo da forma que você deseja. Não esteja acontecendo da forma que você pediu a Deus para fazer. Talvez as coisas aí do outro lado estejam totalmente contrárias ao que você tem esperado. Deus me revela aqui pessoas que estão dizendo, mas eu tenho esperado. E por vezes eu tenho me frustrado. Tem pessoas que estão aí do outro lado dizendo, eu tenho esperado. Só que a minha realidade não condiz, eita, Deus, com aquilo que eu tenho esperado. Eu tenho missionária aguardado. Só que o que está acontecendo na minha vida é diferente. É diferente daquilo que eu tenho pedido a Deus para fazer. É diferente daquilo que eu tenho pedido a Deus para mudar. E tudo isso tem te inquietado. Tudo isso tem tirado as tuas esperanças. Só que Deus me revela aqui hoje. Que estão dias, tem dias, tem dias, que vão se revelar para você. E esses dias ao qual chegarão, são os dias em que Deus vai fazer o negócio acontecer. Deus está me inquietando para te dizer assim hoje. Eita, Deus, o negócio vai acontecer. Que negócio, missionária? O negócio que tu espera. O fim que tu desejas. O que tu pediu, o que tu orou. Deus está te dizendo assim, eu vos ouvirei. Deus está te dizendo assim, ei, te ouvi. Eita, Deus. Te ouvi e te atenderei. Talvez os dias tenham sido de luta. Os dias tenham sido de batalha. Os dias têm te levado a estar em situações. E a passar por coisas que talvez você não queria passar. A estar em situações que talvez você não queria estar. Até ouvindo coisas que talvez você não queria ouvir. A viver processos que você não queria viver. E muitas das vezes, irmão, Deus permite. Só que hoje, Deus manda dizer para ti. Que tem algo aí. Que vai acontecer. E o que vai acontecer. É algo que tu está esperando. Eita, Deus. Esperando. O que vai acontecer. É a solução de algo que tu pediu a Deus. Eita, Deus. Para resolver. Deus te diz assim. Olha a minha mão. Eita, Deus. Te entregando a resolução. Veja uma resolução. Veja o problema sendo resolvido. E aqui. No versículo 14. A palavra do Senhor vai dizer. E serei achado de vós. Diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos. E congregar-vos-ei. De todas as nações. E de todos os lugares. Onde vos lancei. Diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos. Ao lugar de onde vos transportei. Tu está entendendo essa palavra? Se tu não está entendendo. Deus manda te dizer assim. Deus está querendo te dizer assim. Que ele vai te fazer voltar. Para a condição de paz. Sabe o que estava acontecendo aqui? O povo estava no cativeiro. O povo estava em uma situação que o povo não gostaria de estar. O povo estava em uma situação que o povo não queria estar. O povo estava em uma terra que o povo não gostaria de estar. O povo estava no cativeiro. Só que Deus estava dizendo aqui para o povo. Vou eu transportar vocês de volta. Eita Deus. De volta ao lugar de vocês. Vou eu dar paz outra vez. Vou eu dar tranquilidade novamente. Vou eu colocar. Eita Deus. Colocar as coisas de volta no lugar. Vou eu reorganizar tudo. Vou eu. Eita Deus. Organizar toda a bagunça e toda a desestruturação que foi causada. Tu está entendendo o mistério. Tu está entendendo. Declara aí nos comentários. Missionária. Já estou entendendo o mistério. Missionária. Eu já estou entendendo o mistério. Tem pessoas aqui que já estão entendendo a palavra. Já estão entendendo tudo. Deus vai te tirar desse cativeiro. E Deus vai trazer de volta para a tua vira. Eita Deus. Deus te diz assim. No dia de hoje eu te entrego novamente a paz. No dia de hoje eu te entrego novamente a tranquilidade. Ei. Deus está abradando hoje aqui o fim. Eita Deus. Do teu cativeiro. Deus está abradando hoje aqui o fim desse processo. Deus está te revelando hoje aqui. E te dizendo assim. Ei. Eita Deus. Hoje é o dia em que eu cesso. Hoje é o dia em que eu colocarei um basta. Esse cativeiro aí. Essa situação contrária aí. Isso que está acontecendo. Que tem te feito estar. Na condição que você não gostaria de estar. Deus vai começar. Eita Deus de mistério. Deus vai começar a mudar. Deus começa a mudar a realidade do povo. Aqui era uma profecia. Uma promessa do que estava para... Eita Deus de mistério. Do que estava por vir. O povo precisava saber. Que o fim que eles teriam. Eita Deus. O fim que o povo teria. Não era o fim de cativeiro. Não. Não era o fim de julgo. Não era o fim de sofrimento. Não. Mas era o fim que... Eita Deus de mistério. O fim que o povo desejava. Porque Deus é bem claro quando ele diz. Eu sei o plano que eu tenho para vós. Planos de te fazer prosperar. Embora o povo estivesse num cativeiro. Embora o povo estivesse em uma situação contrária. Deus tinha planos para prosperar o povo. Deus tinha planos de abençoar o povo. E de dar paz para o povo. Olha aqui a palavra. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho para vós. Pensamentos de paz. E não de mal. Deus está te dizendo. Ei. Os dias que estão se aproximando. São dias de paz. Não são dias de mal não. Não tenha medo dos dias que estão se aproximando. Não tema aos dias que estão vindo. Tem pessoas temendo aos dias que estão chegando. Pensando que os dias que estão chegando. São dias que vão te trazer falta de paz. Pensando que os dias que estão se aproximando. São dias em que as coisas vão se complicar ainda mais. Só que dentro dessa palavra. Deus estava acalmando o povo. Eita Deus. E Deus estava acalmando o povo. Através dessa profecia. Que estava sendo enviada para o povo. Através do profeta Jeremias. E o profeta estava dizendo para o povo. Que o povo não se preocupasse. Porque estavam vindo dias em que o povo. Eita Deus de mistério. Retornar à paz. E Deus manda liberar essa palavra para a tua vida hoje. Levanta a tua mão. E me deixa profetizar sobre a tua vida. Os dias que estão por vir. São dias ao qual Deus concretizará. O que tu desejas. O que tu pedisses. O que tu está esperando. Aí dentro desse lugar. Toma posse dessa palavra. Segura aí. Pega. E declara aí nos comentários. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Eis que trago o fim que tu desejas. Eis que te transporto novamente a paz. Eis que te tiro dessa condição. Ao qual tu não está gostando de. Eita Deus de mistério. De estar. Tem uma condição aí que tem doído. Tem uma condição aí que tem abalado. Tem uma condição aí que tem machucado. E que tem te feito pensar que. Os dias que estão por vir. São dias de mais luta. Tem alguém que está dizendo. Se agora está desse jeito. Como é que vai? Eita Deus. Como é que vai ficar amanhã? Se agora está desse jeito. Como é que vai? Eita Deus. Como é que vai estar daqui a alguns dias? E Deus está te dizendo. Hoje aqui. Ei. A situação não vai piorar não. Porque digo eu para ti. Que tem coisa. Eita Deus. Sendo resolvida. Porque tenho planos de te prosperar. Aí dentro desse lugar. Um tempo de prosperidade. Deus está trazendo sobre a tua vida. Um tempo de prosperidade. Deus está derramando sobre a tua cabeça no dia de hoje. Deus manda dizer para ti. Ei. Toma posse desse novo tempo. Ao qual te arranco. Te tiro desse cativeiro. E te coloco. Eita Deus. Dentro do cenário de prosperidade e paz. Não sei qual é a área da tua vida. Ao qual tu precisa prosperar. Não sei qual é a área da tua vida. Ao qual algo precisa mudar. Não sei qual é a área da tua vida. Ao qual as coisas têm se encaminhado. No fluxo. Ao qual tu não gostaria. Para o rumo. Para a direção. Ao qual tu não está aguentando ver. As coisas têm ido para uma. Em uma direção. Ao qual tu não quer enxergar. E Deus está te dizendo. Eita Deus de mistério. Tu não vai enxergar a derrota não. Tu não vai enxergar a derrota não. Porque. Eita Deus. Digo eu para ti. Que o cativeiro. Está sendo finalizado. Diz o Senhor. É o fim do cativeiro aí do outro lado. É o fim da prova. É o fim da luta. É o fim do processo. Processo. Não vem para. Para nos. Destruir. Processo. Não vem para acabar contigo. Processo. É aprendizagem. Processo. São fases. Processo. É um tempo. Não tem processo. Que doe para sempre. O processo do povo aqui. O cativeiro do povo aqui. Durou 70 anos. Até durou muito tempo. Mas tinha tempo para terminar. E a profecia aqui. Eita Deus. A profecia aqui. Estava dizendo. Que existia. Estava chegando um tempo. Em que o processo iria acabar. Talvez até a situação tenha durado muito tempo aí do outro lado. Talvez o cativeiro tem. Talvez o cativeiro tem. Eita Deus. Te amedrontado aí. Porque muito tempo já se passou. Muita coisa já se complicou. Eita Deus. Mas Deus já está te dizendo. Ei. Eu. Eita Deus. Sou o Deus que eu descomplico. Digo para ti. Olha a minha mão descomplicando tudo. Eita Deus. E colocando tudo no lugar. Olha a minha mão. Eita Deus. Reorganizando a situação. Ei. Deus está te dizendo assim. Quando o cativeiro termina. Eu trago de volta. Eu não sei porque Deus está me inquietando para te dizer isso. Mas o cativeiro está terminando. E tem uma situação de volta. E o que está de volta é a paz. O que está de volta é a tranquilidade. Para alguém específico aqui. O que está de volta é uma pessoa. Eita Deus. Mistério. Deus está te dizendo assim. Ei. Tem alguém de... Eita Deus. De mistério. Tem alguém aí de volta. Digo para ti. Ei. O cativeiro está chegando ao fim. Olha a minha mão reconduzindo alguém. Eita Deus. Para o teu cenário. Deus reconduz o povo novamente para a terra do povo. O tempo de cativeiro fez o povo ficar na Babilônia. Mas ei. O lugar do povo não era lá não. O povo tinha lugar certo. Deus até permite que o povo vá para a Babilônia. Mas Deus não permite que o povo fique. Deus traz de volta. Deus até permitiu que as coisas saíssem do eixo. Aí na tua casa. Deus até permitiu que as coisas saíssem do lugar. Mas Deus te diz assim. Eita Deus. Olha a minha mão reconduzindo tu. Eita Deus. Tudo para o lugar. Da mesma forma que Deus reconduziu o povo. Da mesma forma que o povo se alegra. Da mesma forma que o povo fica como quem sonha. Deus manda dizer para ti assim. Eita vai ficar como quem sonha. Aí dentro desse lugar. Porque estou eu organizando a situação outra vez. Aí dentro do teu cenário. Amém. Aos irmãos chegaram até o fim do vídeo. Não esquece. Coloca aí abaixo nos comentários o teu pedido de oração. Para que eu possa inserir o teu nome. Nas minhas orações. Deus te abençoe.